Olha só, a profissão do redator freelancer é muito recente aqui no Brasil, mas ela está crescendo rapidamente por conta da necessidade das empresas e dos empreendedores de vender na internet. Nesse vídeo, você vai entender por que o mercado da escrita digital está bombando de oportunidades para quem gosta de escrever. Então vamos lá. O mercado digital da escrita tem uma demanda muito maior do que a quantidade de redatores capacitados que tem hoje no mercado. O que aconteceu? Durante e após a pandemia, houve um aumento enorme no volume de compras online. E grande parte das empresas não estava preparada para esse boom. Resultado, muitas perderam vendas, faturamento, outras até fecharam, porque só estavam focadas em atrair clientes presenciais. Aquele período foi horroroso que a gente passou. Só que elas aprenderam essa lição. E desde 2021, está acontecendo uma corrida para se digitalizarem, preparando site, blog, rede social, para serem canais de venda online. Só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa realizada pela Sambatec, que é uma das grandes empresas do mercado digital, com resultado divulgado pela Forbes, que fala que, na pandemia, 87,5% das empresas no Brasil aceleraram os projetos de transformação digital. Ou seja, faz todo mundo, né? Hoje, todas as empresas têm consciência do poder da internet. Se elas quiserem fazer parte desse mundo, se elas quiserem vender produtos, serviços online, vão precisar estruturar suas plataformas digitais para atuarem como canais de captação de clientes e vendas. Ou seja, elas precisam preparar seus sites, blogs, lojas virtuais, redes sociais, para atrair as pessoas certas e convencê-las a virarem clientes. Agora, como é que elas fazem isso? Existem algumas etapas que as empresas e empreendedores precisam seguir para conquistar esses objetivos. O primeiro é criar ou modernizar, atualizar, os sites, blogs e redes sociais. O segundo é produzir conteúdo de qualidade que atraia as pessoas certas que podem estar interessadas no produto ou serviço daquela empresa. A terceira etapa é fazer as pessoas encontrarem esses conteúdos e se encantarem com eles. O quarto passo é criar um conteúdo de qualidade alinhado com os problemas e necessidades que essas pessoas precisam resolver, querem resolver, para continuar ajudando e fortalecendo a conexão com essas pessoas, mostrando que a empresa é uma autoridade daquele assunto. E o quinto é ter uma comunicação clara através desses conteúdos, que gere confiança na empresa, ou no empreendedor, ou no profissional liberal, até o ponto em que as pessoas vão querer comprar e virar clientes. É assim que se constrói uma audiência na internet. E sem audiência, ninguém vende nada. E eu te pergunto, você acha que empresário, empreendedor de qualquer segmento, sabe como fazer isso tudo? Só se ele for uma agência de marketing. Aí, talvez. Todos os outros não sabem. E não tem a mínima ideia sobre como fazer tudo isso. Sabe quem que pode fazer isso? O redator web. O redator freelancer, que é um profissional treinado para criar textos que resolvem todos esses cinco pontos. Isso vai além de apenas saber escrever bem. O texto tem que ser estratégico, tem que ser personalizado para cada empresa, tem que estar alinhado com o que o público-alvo dela precisa e esperar. Ok, Eduardo. Mas então, me fala. Como é que o redator de finanças ajuda essas empresas? Pode ser que você esteja se perguntando agora. E eu vou te responder. E aí, para isso, eu preciso te mostrar como é que o Google funciona. Por quê? Pensa comigo. Quando você quer procurar algum produto ou serviço, até mesmo um profissional específico, qual é a primeira coisa que você faz? Pergunta para o Google ou vai no YouTube, certo? Aí lá você pesquisa por termos ou palavras relacionadas ao problema que você quer resolver. Aí o Google te mostra lá algumas opções de anúncios, depois alguns links para sites e blogs orgânicos. Para que esses links estejam ali na primeira página, foi necessário um texto preparado pelo redator, com conhecimento técnico suficiente para ranquear o artigo nessa primeira página. Mas não é só isso. Depois que a pessoa clica no link e abre o artigo, o texto tem que ativar, tem que encantar, tem que agregar valor para o leitor. Senão ele vai embora. Ou seja, tem que ajudar a entregar o que a pessoa está buscando. Quando isso acontece, o texto mostra que a empresa tem autoridade sobre o assunto. E aí a pessoa vira leitora do blog. Porque sabe que ali vai encontrar informações de qualidade. E aumentam as chances de ela baixar o material, com uma planilha, um e-book e tal, para se profundar no assunto. Para isso, vai precisar deixar um e-mail de relacionamento. Tenho certeza que você já deve ter feito isso em algum momento. E assim a empresa pode estreitar relacionamento com ela, mandando e-mails. Por isso que eu digo que o redator não vende texto. Ele vende resultado. E que resultados são esses? Primeiro, ele aumenta a quantidade de visita no site da empresa, ou na rede social. E visitantes qualificados, que têm interesse no produto ou serviço daquela empresa. Eles conseguem aumentar a captação de leads. São potenciais clientes, né? Que vão baixar o e-book, uma planilha e tal. E eles conseguem aumentar vendas e faturamento. O faturamento da empresa, porque os textos transmitem a autoridade dessa empresa. Eles mostram para as pessoas que aquele produto ou serviço pode ajudá-los. E isso é tudo que a empresa quer, não é? Vender pela internet. Aumentar vendas e faturamento. Os redatores de finanças, eles podem fazer isso. Percebeu? O quanto esse profissional é importante, é essencial para as empresas? É por isso que o mercado está bombando para quem quer começar a trabalhar com inscrito. Porque sobram oportunidades e faltam profissionais capacitados. Então, se você quer continuar sabendo mais como começar a trabalhar com inscrito, quer entrar nesse mercado, quer entender como ele funciona, continua aqui no canal, assina o canal, dá uma curtida nesse vídeo, porque tem muito conteúdo aqui que pode te ajudar. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. E aí